E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade e hoje nós vamos iniciar uma série de Democracy 3 África, ou Éfrica, como dizem os meus amigos gringos, Éfrica. Bom, nós estamos iniciando uma série de Democracy 3, Democracy 3 África é como se fosse uma expansão e um jogo novo ao mesmo tempo do Democracy 3, então você não necessariamente precisa ter Democracy 3 para jogar África, não, e vice-versa, então esse game está disponível para comprar na Steam, eu conversei com o pessoal da Positive Tech e o pessoal é super gente boa, é uma, praticamente é uma empresa de um homem só, beleza se você clicar aqui ó, não é aqui, cadê o dia que é? Ah, não, onde é que a gente tinha opção ali, pô, bom, ah, saiu, subiu, mas o Democracy ele é um game muito legal, porque você tem toda a estrutura e toda a cultura, todos os problemas e todas as ações que efetivamente acontecem na África, você traz para dentro do Democracy 3, vamos lá. Bom, agora só nos resta, caceta, o que aconteceu aqui? Bom, agora só nos resta escolher o país, bom, existem alguns países e nós temos as ilhas Maurícios, nós temos Botsuana, Tunísia, África do Sul, Gana, Senegal, Zâmbia, Quênia, Nigeria, ou Nigéria né, e Egito, bom, vamos pegar aqui a Tunísia, a Tunísia é um país que, é um país médio, que fica no norte da África com uma extensão territorial baseada na costa do Mediterrâneo, fica próximo da Itália, Tunísia né, e tem um acordo com a União Europeia desde 1998, a maior parte da venda, importação e exportação da Tunísia é para a União Europeia, então assim, isso é um ponto importante de se levar em consideração, população em julho de 2015, você vê como é bem atualizado o game, é de 10 milhões, mais, a área desemprego e juventude né, 42%, desenvolvimento 72%, índice de democracia 6.3%, corrupção pouco, literatura pouco, igualdade entre homem e mulher e tal, religião, você vê eles são muçulmanos, e a expectativa de vida é de 75,68%, a Tunísia é um país bacana de jogar, agora, a Nigéria é um país difícil, porque tá cheio de treta, ele é dividido, metade do país é cristão e outra metade é muçulmano, e ele tem um índice de corrupção bem alto, o Egito, por sua vez, também é complicado, Zambia, então nem se fala, 1% do PIB, ajuda, eles recebem ajuda externa, bom, vamos fazer o seguinte, vamos jogar com a Nigéria, deixa eu ver, Tunísia, não, vamos jogar com a Nigéria, porque a Nigéria tá bem fodida aqui no game, então, ele reflete um pouco as dificuldades que o país sofre no dia a dia, vamos jogar com a Nigéria, bom, o partido nosso, isso aqui não reflete na real nada, tá bom, então, isso aqui é, é, partido, risão, não, partido da brutalidade, e a oposição é, haters gonna hate, que é aquelas pessoas que não assistem o vídeo todo, e dão comentário criticando o vídeo, você sabe que o cara não assistiu o vídeo, é que você não fez tal coisa, mas aí você fez isso que ele não assistiu, entendeu, é, o, o, quatro anos, né, o termo, né, o, a presidência é quatro anos, e você pode ser reeleito duas vezes, não, vamos dar um play, é, quem nunca jogou Democracy, eu nunca ouvi falar desse jeito, esse jogo, ele é um jogo bem fiel a como você tem que trabalhar a democracia, ele é bem, é bem estratégico, ele é bem diferente de qualquer outro tipo de jogo que vocês estão acostumados, bom, o GDP do nosso país tá ruim, o desemprego está altíssimo, a saúde está horrível, a educação pior ainda, a pobreza lá no céu, e o crime tá daquele jeito, então, vamos lá, bom, isso aqui é o seguinte, quando você vem pra cá, ó, aqui você tem economia, você vai vendo, aqui tem uma taxa, public services, law and order, transporte, transportation, bom, por incrível que pareça, nós temos um surplus aí de 319 bilhões do N, que eu não sei a moeda, tá, pessoal, desculpa, que é a moeda da Nigéria, você tem um surplus desse valor, e tem um débito de 10,7 trilhões, coisa linda, né, uma fodelância total, ó, cada turno toma 3 meses, quando essa base, quando essa barra finalizar, significa que já se passaram 16 turnos, ou seja, é o tempo do mandato, nós temos 46 pontos, chama-se political capital, que é o ponto que você pode usar pra, pra poder atacar, atacar não, pra você poder aprovar leis e coisas do gênero, por exemplo, vamos falar desse ministro das relações exteriores, bom, o nome dele aqui é Colin Zola, lealdade dele, 100%, experiência dele, uma bosta, efetividade dele, mais ou menos uma bosta, simpatia por religião e por mulheres, pelo menos, né, manda re no Kim, né, show potential ministers, ó, tem ministros que dão pontos melhores, o trabalho que ele quer, ó, a gente tem aqui, esse cara dá 4.8 pra nós, 3.3, ó, Law e Order, ó, o cara dá 3.3, o cara tem uma lealdade mais ou menos, vamos dar uma olhada aqui, ó, 3.3, Law e Order, ó, 4.3 esse cara aqui, só que ele quer, welfare, transport ou Law e Order, tá, 4.3 e ele tem uma experiência boa, tá, então o que a gente pode fazer, a gente pode vir aqui nesse cara aqui, reshuffle, aqui, ó, posso dar aqui, posso demitir esse cara e contratar um melhor, ó, 4.3, esse cara aqui, ó, 10 montes, aí, aí, ó, 4.3, porque a cada turno você tem ministros que vão dando, ou seja, são caras que trabalham mais, que dão condições de você aprovar leis, tá, por exemplo, ó, esse aqui de economia 3.2, vamos ver se a gente tem alguém, de economia, que dê mais que 3.2, o dá só se for pra 4.1 aqui, ó, ele não tem nada de experiência, esse aqui tem um pouquinho, mas eu vou mandar esse cara embora também, e vou pegar, ah não, esse aqui, e vou pegar um cara com 4 pontos, lealdade desse cara, ele tem um pouco de experiência, mas ele gera pouco ponto, então, Fire, vamos contratar outro cara, aqui, ó, 4.1, e a lealdade desse cara é boa, aí, perfeito, ótimo, nós temos ainda 38 pontos, bom, o que que acontece, você vê que tudo isso aqui, ó, woman, mulher, mulher, por exemplo, igualdade dos gêneros, mutilação, tá vendo aqui, ó, lá no canto direito, mutilação, bom, deixa eu, deixa eu tirar a câmera, Ahn, cadê, uixi, deu um, bugou? Vamos fazer aqui, as eleições, fecha, vamos voltar, nossa, parece que bugou, deixa eu ver, é, deu um bugzinho, deixa eu salvar o jogo, bom, voltei aqui, eu voltei a, as ações, bom, olha só o que acontece aqui, tá vendo aqui, female genital mutilation, isso aqui é o seguinte, alguns países da África, eles têm uma mutilação da genitália feminina, é, zoado, velho, mas é uma tradição, é uma cultura, é uma série de coisas, então, vamos clicar aqui, ó, pra você ver, ó, mutilação da genitália, então, assim, é, dá os efeitos nas, efeitos causa educação e efeito reduz, reduz a saúde, reduz a questão das mulheres, a parte da questão liberal, os conservadores, que é o tipo da população, de novo, vamos voltar aqui de novo, é, health, aí o que que acontece, você consegue, por exemplo, aqui a gente não consegue mexer em nada, mas você consegue, ó, ir clicando em alguns itens, só que, alguns, os azuis, quer dizer que, tá indo bem, de certa forma, os vermelhos, quer dizer que, tá meio que tá indo mal, não necessariamente nessa ordem ou nessas formas, então, por exemplo, o que que eu posso fazer, eu posso vir aqui, ó, implementar novas políticas, vamos vir aqui, em welfare, aqui, ó, welfare fraud department, ó, estimado que 100% da população que vota, gosta disso, pra gente, welfare é benefícios sociais, bom, eu vou baixar um pouco mais o som, então, assim, eu posso vir aqui, e, por exemplo, de, aqui, ó, feminino, ó, female genital mutilation ban, eu posso falar assim, eu não quero saber, o povo não curte isso, se eu botar isso aqui, vai ficar fodido, porque é uma questão cultural, transporte, por exemplo, ônibus, ó, linhas de ônibus, subsídios aos ônibus, carro, trens, também, não tem algumas coisas que são interessantes, outras nem tanto, o que que a gente precisa trabalhar? Se você olhar aqui, na parte de serviços públicos, taxas, assim, eu não gosto de sair aumentando taxa, mesmo porque a gente tem um surplus, 319 bilhões, mais sobra de grana pra nós, você vê que aqui, ó, né, economia, economy type, tecnologia, infraestrutura, você vai avaliando, ó, road, road building, tá vendo? Que legal, é, então, assim, você consegue ir chegando até onde você quer, por exemplo, vamos, vamos falar de educação, deixa eu ver, education, legal, Ah, não, aqui é saúde, saúde, não, educação, onde que é educação? Aqui é polícia, eu ainda não acostumei com os botões, né, então, você tem que, acaba que demora um pouco pra você, é, é, é aqui que é escola, private school education, aqui, education, olha isso aqui, nós temos escolas privadas, escolas estaduais, civil service, né, child labor, que é trabalho infantil, tecnologia, tecnologia, então, vamos vir aqui em escolas estaduais, ó, escola de madeira, mano, algo zoado, então, o que a gente vai fazer? Ó, se a gente investir, olha o custo que isso dá, lenda? Livros compartilhados, se você vir aqui, você chega a Modern Textbooks e Laptop, mas olha quanto custa, um trilhão por quarter, a gente não tem esse dinheiro, é, isso aqui é o custo de implementar, implementação, tem um delay de 12, até 12 turnos demora pra gente implementar essa política, Revert Change, Cancel, opa, não, vamos ver outra coisa que a gente pode fazer, meio ambiente, capitalistas tão fudidos, socialistas, trade unions, liberais, olha só os problemas que a gente tem, esse lance de, da, da genitália é um bagulho complicado, criacionismo versus revolucionismo, escolas estaduais, lei do aborto, liberdade de pensamento, ó, perseguição religiosa, liberdade de pensamento, se aumenta aqui, se aumenta, a perseguição da religiosa, se diminui aqui, a liberdade de pensamento, você piora, só que, as pessoas não curtem muito, cancela, não, não quero usar, bom, eu acho que a gente tem que investir em algumas coisas, é, o complicado, né, disso tudo, vou vir aqui na questão da, dos olhos, infraestrutura, tecnologia, science fundin, popularidade com os votos, com o, com as pessoas que votam, bom, nós não temos nenhum, 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 ó, ó, test tube, não tem nada, vamos botar aqui, microscopes, muito caro, né, tudo que você faz é muito caro, e isso aqui você reduz, ó, corrente, menos 12, tecnologia, menos 6, também está melhorando, reverse changes, legal de você ver item a item, para o que você quer fazer, political parties, nesse momento, briefing, followers, tá, infraestrutura, taxa do tabaco, liberdade de imprensa, bom, a liberdade de imprensa já é alta, corrupção, vai reduzir a corrupção, isso aqui, ou vai aumentar, alta, a gente está hoje com uma alta, máxima, liberdade de imprensa, acho que é uma boa, vamos começar por aí, beleza, aplicamos 10 pontos na liberdade, o que mais aqui, tabaco, eu acho que taxa do tabaco, é um negócio, ó, aqui vai diminuir o uso, tá vendo, do cigarro, vai aumentar um pouco a pobreza, né, diminuir, sei lá, se aumenta aqui, é, vou aumentar um pouco a taxa, sim, para 50%, vai reduzir o nosso encomo, 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 efetividade, ok, beleza, o que mais aqui que a gente pode mexer, bom, por transporte links, power blackouts, tá, infraestrutura, eficiência energética, infraestrutura, roadies, highways, não, não é isso que a gente quer, eu queria poder voltar, mas pelo visto eu não consigo voltar, bom, infraestrutura, onde que eu vejo a questão de energia, bom, ciência, aumentar um pouco aqui, bom, aumentamos um pouco, population grow, tá, a gente só tem três pontos, well, economic type, science founding, que a gente acabou de fazer, oil demand, energia, eficiência, é, tudo tem a ver com, com investimento, bom, tudo bem, vamos passar esse turno, bom, crime reduziu um pouco, aumentamos a pobreza, o GDP mudou, a saúde também não mudou, oportunidade de escavar alguns postos de petróleo, a gente vai fazer isso, um surplus de 410 a gente tem agora, uma receita de imposto de renda, taxas de impostos, taxa de tabaco, olha isso, 243 bilhões, ganho sobre capitais, taxa de táxi, e pedágio, tool roads é pedágio, gastos, pensões, né, isso aí é sempre assim, todo o país, se fode com pensão, militar spending, saúde, o que que é isso aqui, vamos ver no lance aqui, taxas não, serviços públicos, educação adulta, encorajar as pessoas a se, exames de vista, nossa, custa 30 bilhões, escola, alimentação nas escolas, perfeito, isso aqui é uma coisa importantíssima, free school meals, com certeza, porque isso aqui reduz a pobreza, tá vendo, custa pra gente 40 bilhões, vamos botar a comida, as crianças não podem estudar, sem comer, não tem jeito, vamos aumentar isso aqui, com certeza, transporte, ônibus, aqui, escola, ônibus escolares, sim, ônibus escolares, perfeito, vamos investir em ônibus escolares, eu tô querendo investir na educação, porque a educação da Nigéria é horrível, é lixosa, então, o que é isso aqui, dependência do legislativo, vamos voltar pra cá novamente, no Franken, o que é, state housing, no, rent, controls, no, taxas, school vouchers, tá, isso aqui seria, se a gente quisesse dar um voucher para o cara poder gastar esse dinheiro na escola privada não corrido com o que é voucher polícia por drone é que não a filha foi information a gente não tem capital suficiente para fazer transporte a política externa ajuda é ver por aqui não é bom só que a gente pode ajudar outros países é uma coisa interessante ou implementar vamos gastar vamos gastar 30 bilhões com ajuda externa bom acabou nossos pontos a gente não tem mais nenhum ponto pode ser usado bom agro dealer networks o que isso aqui faz isso aqui parece interessante melhorar um pouco a agricultura um bilhão tá ótimo perfeito vou passar o turno vou ver como é que como é que as coisas foram bom crime reduziu pobreza começou a reduzir o desemprego não muito ó a lei que propõe a regula a regulamentação da da comida para as crianças bom a gente pode controlar a obesidade eu acho que é uma interferência na na comida das pessoas não tem nada a ver a gente não tem que ficar interferindo nisso bom a gente vai gerar emprego né talvez gerar emprego seria baixando o imposto não sei é uma opção bom ó tomo com suplos de 210 cadê nosso débito aqui nossas receitas olha quando a gente paga de juros um posto de renda o que é isso aqui os nossos ministros essas taxas aqui tá ruim esse ministro aqui dois a gente precisa de um ministro que gere pelo menos quatro aqui é quatro esse aqui tá bom esse ministro da taxa aqui demitido e vamos pegar esse aqui ótimo e vamos só baixou tudo aqui ó e um 29 pontos isso aqui a administração é isso aqui a liberdade de pensamento escolas estaduais a minoridade o 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 Equal rights You can do it, the change has been reverted You are more political capital Pra aumentar precisa de 30 pontos A gente só tem 29 Tá, entendi Bom, liberais, religião Você vê que homeless Tá Pobreza State schools Bom, é Escolas ajudam, reduz a pobreza Olha que legal Aí, vamos aumentar aqui Perfeito 11 pontos Vamos passar pro próximo turno Ver se eu tenho alguma coisa interessante aqui Colégios, escolas de tecnologia Taxas Micro generation grants Não Vamos passar aqui Ou seja Bom, mudou nada Nossa pobreza redução um pouco Mas educação Child labor Overlooked Banido Criança não pode trabalhar Desemprego Desemprego Road building Bom, a gente tem 8 pontos Ok Não temos pontos Não temos pontos Precisa de 18 Tá Bom Polícia Aumentar um pouco aqui Beleza Ok Ótimo Ó, 131 Bom, nós já Nossa, tá ruim Tá piorando Qualidade Maternity leave Quarter pay Half pay Ah, não tenho Political points Vamos ver Como é que foi Jogo é complexo Cara É muito complexo Bom Reduzimos o crime Mas o desemprego Continua a mesma coisa O que a gente tem aqui Banir o fumo público Vamos banir o fumo público Com certeza Economic forecast Nosso gasto Ó, o suplo nosso Tá 54 bilhões Daqui a pouco a gente Começa a entrar no prejuízo Se continuar assim O que é isso aí? Imposto de renda 25% Ahn O que é isso aqui? Prisões Overcrown dos céus A gente precisa de alguma forma Ó, Young O pobre Álcool Taxa Free school meals Shield labor Pobreza Desemprego Corrupção Legislativo Independência do legislativo Precisa de 40 pontos Vamos passar esse turno Que a gente vai juntar mais pontos Ixi Um Uma Plot A dissatisfação Nananã Os caras estão querendo tomar o poder Foreign Military Training Vamos aceitar Um país de fora nos ajudar Ó o crime Como tá reduzindo Tá vendo? Bastante Pobreza Pobreza Educação Nossa, educação não vai, né? Qualidade Maternidade Quarter pay Full pay Vamos fazer isso sim Importante Importante Hum Você vê, né? Esse jogo Ó, a gente tem um suplo ainda de 40 bilhões Você tem um monte de ação Um monte de item Que você pode fazer E é por isso que eu tô trazendo pra vocês A Democracy E eu quero saber se vocês tem interesse em a gente fazer uma série A gente continuar com o game Se vocês falaram Temos interesse em continuar com a série E a visão continua A gente manda pau e faz uma coisa legal Caso contrário É bacana de vocês conhecerem É um jogo interessante Complexo pra caralho E que você tem que evoluir muito nele Beleza? Valeu Grande abraço E até mais